Oi gente, tudo bom? Eu vou fazer uma coisa que talvez seja meio boba, mas enfim. Quando eu comecei a ver vídeos de maquiagem, tinha muita guru que fazia tag, sabe? Tava na moda de fazer tag ou corrente. Que é basicamente uma coisa que tava rolando, que era assim, por exemplo, uma tag que era 50 coisas aleatórias no seu quarto. Então eu fazia um vídeo mostrando 50 coisas no meu quarto, e no final do vídeo eu tagueava alguém pra responder essa pergunta também, e a pessoa fazia um vídeo mostrando 50 coisas no quarto dela. E eu gostava muito de assistir essas tags, e eu tinha muita vontade de fazer tags, vídeos com tags. Mas eu não tinha um canal, e eu tinha vergonha de fazer vídeos de maquiagem e tudo. E agora que eu criei coragem, a mania das tags parou, né? Mas como eu não me importo, eu vou fazer vídeos com tag mesmo assim, e eu espero que vocês gostem. E eu vou taguear pessoas, na verdade sim. Eu não conheço muita gente que faz vídeo de maquiagem, eu não conheço ninguém que faz vídeo de maquiagem, eu não conheço ninguém que faz vídeo. Mas então eu vou taguear todo mundo que tá inscrito no meu canal, se você não tá inscrito no meu canal. Inscreva-se no meu canal e se considere tagueado. E daí você pode fazer um vídeo resposta pra esse vídeo, que é basicamente fazer o vídeo e colocar ele como resposta ali nos comentários. E eu vou assistir, eu vou curtir, eu vou comentar, e eu vou ficar super feliz de alguém ter respondido. Mas em especial eu queria taguear a Thalita da minha sala, que é uma menina que eu sei, que quer fazer vídeo de maquiagem, e que é apaixonada por maquiagem que nem eu. E que agora ela não tem muito tempo de fazer vídeo de maquiagem, e que eu aposto que ela tem vergonha de fazer, assim como eu tenho, eu não penso que eu não tenho, eu tenho vergonha de fazer esses vídeos. Mas mesmo assim, Thalita, eu te desafio, eu estou te tagueando, pra quando você começar o seu canal, seja quando for, você responda essa tag, que é a tag dos meus 10 produtos favoritos de todos os tempos. Então, eu vou começar, não tem nenhuma ordem, tá? Porque eu gosto muito de todos esses produtos. Então... Não é, tipo, o primeiro que eu mais gosto e tal. Então, vou separar primeiro que... É tudo de beleza, tá? Mas nem tudo de maquiagem. Então, primeiro, vou mostrar o único que eu peguei de... Não, tem dois. Então, os dois de pele que eu peguei. Primeiro, é um representante do todo, que são essas manteigas da Victoria's Secret. Eu adoro elas, muito mais do que os cremes em tubinho. Eu fiz intercâmbio, eu voltei com a mala cheia deles. Deles e dos em tubinho, e depois eu me arrependi, porque eu gostei muito mais dessas manteigas. Essa que eu estou usando agora é a Love Spell, mas eu não escolhi pelo cheiro, assim. Eu escolhi pelo produto, pelas todas as manteigas deles, em geral. Eu gosto muito desse cheiro, mas eu gosto muito de outros também. Enfim, ela é muito, muito consistente, tá vendo? Eu gosto muito dos cheiros dos cremes da Victoria's Secret, mas eu tinha um problema muito grande com eles, que eles me hidratavam muito, sabe? Mas essa manteiga é muito diferente, ela é muito consistente, tá vendo? E ela hidrata mesmo. Já vou passar um pouquinho aqui pra não desperdiçar. Hum, cheiro bom. Então, eu gosto muito, são um dos meus produtos favoritos de todos os tempos, porque conciliou o cheiro dos cremes da Victoria's Secret, que eu gosto muito, com uma base realmente hidratante, diferente daqueles cremes dos tubos, que não hidratam quase nada. Vou passar a perfuminha mais prática do que aqui. Então, número um, Body Butters, da Victoria's Secret. Hum, segunda coisa, pra ser de pele também, The McLean's Bifásico. Eu vou falar esse, mas eu gosto muito desse da Clinique, e do da Lancome também. Mas, descobrir esses The McLean's Bifásico, mudou a minha vida. Eles são pro olhos e pros lábios. Como normalmente, quando eu chego em casa, meu batom já foi pro saco, então eu não uso meus lábios. Mas, eu adoro, não tá no dos meus favoritos, mas eu gosto muito, desse rímel da Maybelline, que é o de Colossal. E eu uso a prova d'água. Nada fazia ele sair dos meus olhos, nada. Até eu descobri esse danadinho. Então, o The McLean's Take The Day Off, Bifásico, da Clinique. Assim como o da Lancome, que eu não me lembro agora como chama. Não me lembro. Mas, também os dois juntos, na categoria de maquilantes bifásicos, são o segundo produto favorito, de todos os tempos. Terceiro, de cabelo. Bed Head After Party, eu já falei pra vocês disso, da TGI. Ele é bom, tanto como um finalizador, pra passar antes e pra festa, pra segurar o frizz do cabelo. Quanto depois, da festa, se você tem algum compromisso, e pra não ficar aquele cheiro de festa no cabelo, passar ele, parece que você tomou banho e lavou o cabelo, sabe? Ultimamente, eu tô usando ele, não só depois de festa, mas, eu lavo o cabelo dia sim, dia não. Então, no dia não, de manhã, eu passo isso daqui, e fica parecendo que eu lavei o cabelo de qualquer jeito, sabe? Eu tava num esquema, usar um dia o cabelo solto, que é o dia que eu lavo, um dia ali, preso no rabo, que é o dia que eu não lavo, e se no terceiro dia, eu acordasse atrasada e andasse pra lavar, eu fazia uma trança. Então, com isso daqui, tá sendo praticamente sempre, eu posso usar o cabelo solto quando eu quiser, se eu prendo, é porque tá calor, mas eu não tenho mais que prender, porque ele tá estranho, sabe? Muito, muito, muito feliz. A última coisa aqui não é de maquiagem, que é a quarta coisa. Também é um pelo todo. São esses esmaltes da Colorama, que são da coleção Verniz e Cor. Eu peguei o 40 graus, pra exemplificar, mas eu gosto muito dessa coleção. Primeiro, eu gosto muito dos esmaltes da Colorama, são os meus favoritos. Eu só compro outros esmaltes pela graça, assim, tipo, coleção da Penelope, charmosa, que nem esse que eu tô usando agora, são da nova linha da coleção da Penelope, mas só é um saco passar esse esmalte. E ainda assim, ele ficou todo manchado, sabe? E ele demora muito pra secar, eu não gosto. Não gosto. Dá risquei, impala, não me dou bem. Pra fazer no salão, às vezes até vai. Mas mesmo assim, eles saem rápido, sabe? Usar Colorama, tipo, root, sabe? São meus esmaltes favoritos. E essa coleção verniz e cor é muito boa, porque ela dura na unha e ela espalha muito fácil. Sem passar duas camadas, porque por ser verniz, ela deixa um acabamento um pouco mais translúcido, mas essas cores mais fortes, você passar duas mãos, já cobre perfeitamente a unha, sabe? E foi com isso que eu aprendi a pintar a unha, porque eu não só tava tentando com esmaltes de outras marcas, e os cremosos, sabe? Sempre ficava manchada, a unha nunca conseguia fazer dar certo, nunca. Aí eu achei um, eu nem sei se ainda tenho, era um rosa bem forte. E era dessa coleção verniz e cor, e ele espalha tão fácil, e fica tão uniforme na unha, sabe? E foi com isso que eu comecei a aprender a fazer a unha, e eles ainda são meus esmaltes favoritos. Agora de maquiagem, as outras seis coisas são de maquiagem. Então, número cinco. Esse pincel, porque eu não paro de falar dele, da Sigma, é o Flat Top Synthetic Kabuki, F80, que é um pincel perfeito pra passar base, eu adoro ele, tipo, não sei como eu vivi tanto tempo fazendo maquiagem sem ele, porque eu uso ele todo o dia pra passar base, porque ele espalha uniformemente, cobre bem, e dá pra deixar bem suave, sabe? Porque ele espalha muito bem, você aproveita muito o produto, porque as cerdas são juntinhas, quase não juntam produto no pincel, sabe? É o meu pincel favorito, com certeza, aí tá no meu Top 10. O lápis preto da MAC, agora tem três produtos da MAC, o meu lápis preto da MAC, esse daqui é o Smolder, eu adoro lápis preto, sempre gostei, a primeira coisa que eu comecei a passar de maquiagem foi rímel, e a segunda foi lápis preto, assim que eu perdi a aflição de passar coisas na linha d'água, e esse é o primeiro que dura muito, ele é cremoso, mas ele dura, porque normalmente, você tem que escolher entre um lápis ser cremoso, ou seja, fácil de passar, e que fique forte nos olhos, ou ele durar, porque os lápis que duram geralmente são secos, e eles não pegam tão bem, não fica tão preto, mas esse aqui tem os dois, ele é cremoso sim, mas ele dura muito na linha d'água, então fica um preto forte, e que dura, é o meu lápis preto favorito, tá no Top 10. Outra coisa de batom, não são todos os batons da MAC, dessa vez é esse batom, só, apesar de eu gostar muito dos batons da MAC, eu gosto muito dos da Dona Molinos também, e eu não me atenho tanto a marca de batom, mas eu gosto muito dessa cor, é o Snob da MAC, e eu já falei um milhão de vezes desse batom pra vocês, um trilhão de vezes, mas não adianta, ele é meu batom favorito, não existe cor igual a essa, no mundo, eu adoro ele, e então tá no meu Top 10, e quando ele acabar eu vou comprar outro, com certeza. E a última coisinha da MAC, que é o oitavo produto no meu Top 10, é o meu Blot Powder, que é o pó que eu uso todo dia, é o primeiro produto que eu tenho na vida, que está aparecendo no fundo de tanto usar, e não de quebrar nem nada, ele é um pó que, apesar dele ter as cores aqui atrás, ele acaba ficando translúcido, ele só absorve a oleosidade da pele, e eu uso todo dia, ele é sensacional, ele funciona, muito bem, eu antes tinha que descobrir esse pó todo dia, assim, no meio da tarde eu já estava com a pele toda oleosa, com a cara brilhando, sabe, não tenho mais isso, nunca mais tive isso, até pra ir na balada, eu posso passar outro pó, e eu passo ele por cima, e ele é sensacional. Agora os dois últimos, não são da MAC, é, pra não falarem que eu só gosto de coisas caras, é o meu blush da Colos, o Coral Suave, não tem blush igual, eu gosto muito dos blush da Colos, sabe, eu queria comprar todos, eu tenho só o Coral Suave e o Malva, mas ainda assim, o Coral Suave é o meu favorito, eu passo ele todo dia, ele realmente fica muito, muito natural, muito bonito, apesar dele ter uns brilhinhos, assim, fica natural pra passar, eu passo ele todo dia, eu gosto muito dele, é o que eu estou usando agora. E pra terminar, o último produto mais favorito, de todos os tempos, são, as minhas, as sombras da, Stellar, gente, eu sei que, eu achei esse, quarteto da Stellar, muito recentemente, mas de novo, é a parte pelo todo, essas sombras são sensacionais, e eu quero mais sombras da Stellar, tipo, eu não vou comprar, porque deve ser horrivelmente caro, mas se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz, e, quando essas acabarem, eu certamente vou tentar pedir de aniversário pra alguém, alguma coisa assim, sabe, porque, sério, é sensacional, não tem sombra que esfuma igual, que fica pigmentação igual, que dura tão bem, e eu fiquei apaixonada, e eu achava que sombra era tudo igual, até eu achar essas, não é tudo igual, gente, essas são melhores, e é pouco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, eu espero que eu tenha falado 10 coisas, se vocês gostaram, clique em gostei, como eu já falei no começo, se você quer responder, essa tag, todos estão tagueados, todos inscritos no meu canal, então se inscreve no meu canal, e manda um vídeo resposta, pra essa tag, e Thalita, você está especialmente tagueada, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal, e tudo mais, e beijinho, até o próximo vídeo. E aí E aí e aí